Na casa dela eu brotei A mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Meu filho do que você trabalha Eu canto um onfá que as mina dança pra mim quase pelada A sua filha gosta É dos maloca Que pega ela com pressão Desculpa, fala a verdade pra senhora Ela mentir que tá na amiguinha Pra dançar, capunda até o chão Pra mim ela senta forte Albo Pereira da sentadão E diz só, é só, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão Albo Pereira da sentadão E diz só, é só, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão Albo Pereira da sentadão E diz só, é só, mas é que em nós ela não engana não Ela senta fortão Albo Pereira da sentadão E diz só, é só, mas é que em nós ela não engana não E aí, cê tá de fãs E aí, cê tá de fãs E aí, cê tá de fãs Na casa dela eu brotei A mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Meu filho do que você trabalha Eu canto um funk, as mina dança pra mim quase pelada A sua filha gosta, é dos maloca E pega ela com pressão Desculpa falar a verdade pra senhora Ela mentir que tá na amiguinha Pra dançar com a bunda até o chão E pra mim ela senta fortão Pro pereira da sentadão E diz só essa, mas é que nós Ela não engana não E pra mim ela senta fortão Pro pereira da sentadão E diz só essa, mas é que nós Ela não engana não E pra mim ela senta fortão Pro pereira da sentadão E diz só essa, mas é que nós Ela não engana não Ela já tá fortão, o Pereira tá sentadão E só essa, mas é que nós ela não engana não